A Conferência Team mais Xtreme do Brasil está chegando! Xtreme Team Awards 2016! Você vai ver aqui o Pastor Robson Correia, Apóstolo Sérgio Paulo Guimarães, Pastora Fabiana Correia, Pregador Luz, Relax Skate Rock! Corre, corre, faz a sua inscrição pelo hot site portal ir.com.br barra Xtreme Team Ou nos pontos de venda, Igreja Internacional da Renovação e Mundo Gáspio. Fique conectado nas nossas redes sociais e WhatsApp, dias 19 e 20 de agosto. Aham, só aqui em Palmas Tocantins. Obrigado, né? Xtreme Team Awards 2016! Vem, 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 Vem!